Facundo Barcelo chega ao Brasil para vestir a camisa 9 do Ceará. O atacante de 30 anos marcou 14 gols em 2023 pelo Guarani do Paraguai. Em campo, Barcelo se destaca pelo perfil batalhador e que não foge dos embates, além de conhecer os atalhos da grande área para deixar sua marca nas partidas. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo para que você possa receber muito mais conteúdos do Volzão. Aqui eu vou trazer com detalhes o estilo tático, as características do Facundo Barcelo, novo camisa 9 do Volzão. Antes de ir para o campo, trazer alguns dados interessantes do Facundo Barcelo. 40 jogos nessa temporada, 29 iniciando como titular, média de 64 minutos em campo, 1.4 finalização por jogo, 18 toques na bola, um jogador que toca pouco, mas é um atleta muito importante em determinados momentos da partida. Vence 75% dos duelos aéreos que disputa e 67% dos duelos pelo chão que disputa. É um jogador que é muito brigador, um operário da bola, como a gente costuma falar, e sofre média de 1.2 faltas por partida. A gente vai ver aqui o mapa de calor. É um jogador de muita mobilidade, atuou como centroavante, como segundo atacante, ali quando atuava em alguns momentos com um centroavante de maior peso e de menor mobilidade. É um atleta que se movimenta muito, como a gente pode ver no mapa de calor. Um dos pontos fortes do Facundo Barcelo é o jogo aéreo. É um atleta que ganha muitos duelos de primeira bola nessa jogada mais direta, incomoda muito os zagueiros, apesar da sua estatura não ser tão alta. Um cara é só de 1,80m, mas vence muitos duelos, consegue em muitos momentos descabecear a bola para alguém ganhar a segunda bola, a disputa da segunda bola. Então a gente vê que ele incomoda bastante. Então é um ponto que deve ser bastante utilizado, principalmente num contexto de Série B. A gente vê, mais uma vez, disputando no alto, vencendo duelos, fazendo com que a equipe conquiste muitas vezes o duelo de segunda bola. A gente vai perceber que o Barcelo é um jogador que gosta em alguns momentos de flutuar, tem uma certa mobilidade, então gosta de fazer esses apoios frontais, cair pelos lados do campo, principalmente quando jogava com um centroavante mais pesado, ele fazia essa função de mais flutuador, né? Então, ocupando essa faixa de campo, esse entrelinha, para tentar fazer algumas jogadas de pivô, fazer esses apoios, e a equipe tentar manter a posse de bola e conseguir, aos poucos, entrando no último terço do campo do adversário. A gente vai ver que é uma tônica do Facundo Barcelo, esse tipo de situação, vindo fazer o apoio, jogando como centroavante ali, sempre se movimentando bastante, novamente aqui, já domina, já faz o passe e já se direciona para a grande área para tentar explorar ali e esperar, melhor dizendo, esse cruzamento, bola passa, chega para o centroavante e aí faz o gol. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like e, claro, se inscreve no canal que é muito importante para que a gente possa atingir a marca de 10 mil inscritos ainda nesse mês de janeiro. A gente vai perceber que o Barcelo é um jogador que utiliza muito o seu corpo, como a gente já viu nas jogadas de lançamento longo, mas também a partir do passe que vai em direção ao seu corpo, ele vai utilizar o quê? O pivô, vai utilizar o seu corpo, abrir os braços, sustentar a marcação adversária. A gente vê ele contra o Barbossa, né? Barbossa que esteve muito perto de ir para o Fortaleza e foi para o Botafogo. E a gente percebe que ele é um cara que vence muito esse duelo, protege muito bem, sustenta bem a marcação e depois faz o passe. Um detalhe que chama atenção nesse pivô do Barcelo é que, geralmente, ele precisa de mais de um toque, né? Geralmente, dois, três toques para fazer esse pivô. E sempre buscando trabalhar para quem está do seu lado ou para quem está de trás, chegando aí para finalizar. Então, tem um volante, por exemplo, que finalize, um meia que finalize de média e longa distância, também é essencial para o jogo do Barcelo, né? A gente percebe aqui, ó, utilizando muito bem o corpo, protegendo aí mais de um, dois, três, quatro toques para dar prosseguimento à jogada, né? É um pouco diferente, por exemplo, do recalde que a gente trouxe a análise aqui e quando ele jogava de centroavante era um toque só e a magia acontecia. Dentro da grande área, a gente vai perceber que o Barcelo se posiciona bem na segunda trave para escorar essa bola de cabeça nesses cruzamentos ou até mesmo atacando o espaço, atacando a última linha do adversário, fazendo essa leitura, esperando o momento certo para atacar esse espaço e aí fazer o gol de cabeça, né? Veja que a impulsão dele é um ponto interessante. Apesar de ter 1,80m, vai lá em cima, disputa bem no alto e consegue fazer. Outro detalhe é os carrinhos, né? Ele se joga bastante, se atira bem na bola na segunda trave, busca utilizar esse artifício como uma chegada mais rápida na bola para não desperdiçar. A gente vai perceber uma jogada muito interessante do Barcelo, né? Um comportamento interessante nesses cruzamentos e nessa presença diária dele. Geralmente, ele faz o movimento do gato, né? O que é esse movimento do gato? Ele faz o movimento que vai para frente, só que o marcador cai nele e aí ele volta para trás e aí fica com espaço livre nas costas do marcador para finalizar. A gente vai perceber aqui, ó. Ele fazendo o movimento para frente, deu uma brecada, segurou, o marcador entrou todo para dentro da baliza e aí ele vai fazer a finalização e marcar o gol para a equipe do Guarani. É um jogador que gosta muito de atacar espaço, como a gente percebe, né? É um atleta que tem uma mobilidade, tem uma facilidade muito grande de fazer esse movimento de ruptura. Então, quando o adversário está numa marcação mais baixa, ele busca fazer essa diagonal de dentro para fora também, em direção à linha de fundo, para buscar esses cruzamentos. Quando, por exemplo, já numa situação de recuperação de bola ali no campo de ataque, já vai infiltrar, já vai atacar esse espaço para buscar já a finalização ali dentro da grande área. É um atleta de transição, ó. Recuperou a posse de bola. Olha a leitura que ele vai ter, ó. Esperar o time certo. Vai fazer esse movimento aqui, ó, em cima da linha de impedimento para dar tempo do passe ser realizado e ele não entrar em condição de impedimento e aí recebe de cara para o vento. E aí é um detalhe, a finalização dele, né? De perna esquerda, perna direita, de cabeça. Não tem muita celeuma com o Bacelo, né? E a gente vai perceber, ó. Caiu na frente dele. Caçapa. Ele bate para frente. A bola chegou em condição de ser finalizada. Ele não demora muito, não. Busca a finalização. Nem sempre, claro, acerta o alvo. Mas a gente percebe esse comportamento dele, ó. A bola caiu nos pés dele. Está em condição de finalizar. Não tem ninguém para passar. Tenta a finalização. Defensivamente, o que a gente percebeu do Bacelo? É um jogador que na marcação alta busca em alguns momentos fazer uma pressão. Vai ali pressionar o zagueiro. Depois fecha a linha de passe nele. É num bloco médio. Jogando num 4-4-2 ali com meio atacante ou com outro centroavante. É um atleta que também tem, por comportamento, né? Por ação, tentar fazer uma pressão no homem da bola. A gente vê que a sua equipe não faz esse comportamento. Ele vai ali sozinho. E aí, a equipe consegue, a adversária, entrar no corredor central. Então, tem alguns problemas coletivos. E também, em outros momentos, a gente vai perceber que ele tinha inteligência, né? De pressionar o portador da bola, que era o zagueiro. E depois fechar a linha de passe para criar o quê? Criar uma zona de pressão ali naquele setor da bola. E para que a equipe do Guarani tentasse recuperar essa bola nesse setor mais pressionante. Então, o adversário que estava com a bola não tinha o passo de retorno. Para frente estava bloqueado. Mas, coletivamente, a equipe não estava tão bem encaixada. Num bloco mais baixo. Em alguns momentos, não participava tão ativamente dessa marcação. Ficava mais ali esperando essa bola para que a equipe recuperasse. Para ser acionada numa transição ofensiva. Em outros momentos, vinha pressionar o zagueiro também para criar uma situação de dificuldade. Para que ele não pudesse retornar para trás. E aí, gerar uma situação de pressão no setor da bola. E aí, do setor do Ceará? Gostou desse vídeo? Então, não esquece. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos. E vou deixar como sugestão dois vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.